Eu sei, apesar de tantos anos, o meu bem não tenta superar Eu só penso em te amar, os poderes no meu coração Viver sem você, vou descer só me lhe dar Por quantas vidas passaram, eu não posso, eu não sei Eu só penso em te amar, os poderes no meu coração Eu só penso em te amar, os poderes no meu coração Por aqui mesmo, eu só penso em te amar Afinal, te dou tudo pra ti não Você sabe que eu te amo e que nunca consegui te escher Apesar de tantos anos O meu bem não vai nascer Eu só penso em te amar Eu não deixo o meu coração Vida sem você Eu não sou a solidão Por quantas vidas passar Eu não posso amor Eu não sei Eu não deixo o meu coração Vida sem você Eu não sou a solidão Por quantas vidas passar Eu não posso amor Eu não sei Eu não sou a solidão